O Banco da Cobal é conhecido por trazer vários investimentos interessantes com altas rentabilidades. CDB prefixado aqui com 12% ao ano, LCA com 97% de CDI, LCA prefixada de 10,15% ao ano, entre vários outros. E são tantos investimentos que ficamos aqui na dúvida de qual o melhor investimento e qual aqui tem a maior rentabilidade. E pensando nisso, hoje eu quero te falar um pouco sobre cada um desses investimentos e comparar aqui as suas rentabilidades. Porque dessa forma você vai conseguir investir melhor o seu dinheiro e aprender a escolher aqui os melhores investimentos para você começar a investir ou aplicar aqui melhor o seu dinheiro. Mas antes, para você que é raiz aqui no canal, já gruda o dedo aqui embaixo no gostei. E para você que está chegando aqui no canal agora, eu te convido a se inscrever para esses meus vídeos aqui semanais como esse, que vão te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. E já me falo aqui nos comentários também qual o melhor investimento hoje dentro aqui da renda fixa, na sua opinião. E sem enolação, galera, temos aqui a LCA de 97% de CDI, uma rentabilidade bem interessante que não encontramos facilmente na renda fixa. E hoje, considerando a Selic aqui atual, de 10,75%, a LCA tem uma rentabilidade de 10,33% ao ano. Mas claro, sempre que a nossa taxa Selic sofre qualquer alteração e por conta das decisões do Copom, a rentabilidade dessa LCA do Banco do Ecoval também muda. Já que ela é o título aqui pós-fixado. Ela tem vencimento em um ano e nesse período ela seria equivalente a um CDB de 118% do CDI. Ela tem aqui investimento mínimo de R$ 1.000,00 e tem investimento máximo de R$ 1.000,00. Por ser aqui uma LCA, não temos a cobrança de nenhum imposto. E temos aqui também a segurança do FGC, como também a segurança do próprio Banco do Ecoval. E outro investimento que muitos de vocês gostam, ainda mais nesse cenário aqui, onde a Selic está caindo a cada reunião do Copom, são títulos pré-fixados. E aqui no Banco do Ecoval nós temos a LCA pré-fixada de 10,15% ao ano. Esse tipo de investimento tem sua rentabilidade fixa por todo o período. Então investindo aqui em títulos pré-fixados mesmo, que a Selic ela caia cada vez mais ali, a sua rentabilidade não vai mudar. Ela vai se manter fixa por todo o período que você mantê-la em seu investimento. O ponto negativo desse tipo de investimento é que as rentabilidades interessantes estão sempre aqui atreladas a vencimentos longos. Que para essa LCA é aqui de 1.100 dias. E nesse período ela seria equivalente a um CDB pré-fixado de 11,94% ao ano. Essa rentabilidade é interessante porque quando analisamos o que a Selic atual está em 10,75%. E a previsão é que ela fecha o ano de 2024 em 9%. Então sim, é uma rentabilidade interessante. Essa LCA pré-fixada tem aqui em investimento mínimo de R$1.000,00. E tem investimento máximo de R$500.000,00. Da mesma forma que os títulos aqui anteriores, né? Por se tratar de uma LCA, não temos a cobrança de nenhum imposto. Então toda a sua rentabilidade nesse tipo de investimento, ela é líquida. E contamos aqui com a mesma segurança, tanto do FGC, como também a garantia aqui, né? Do Banco da Coval. E temos também o CDB de 70% de CD com liquidez diária. Esse tipo de investimento é ideal para quem está organizando aqui a sua reserva de emergência. Já que pode resgatar seu dinheiro sempre que quiser. Esse título, né? Atualmente ele tem uma rentabilidade de 11,72% ao ano. Mas por ser um CDB, ainda temos que descontar aqui o imposto de renda. De acordo com essa tabela. Então quanto maior o tempo que você deixar seu dinheiro investido, menor seria que a líquida do imposto está descontada dos seus investimentos. Esse CDB de liquidez diária, ele tem vencimento em 3 anos. Mas você pode sempre resgatar seu dinheiro. Lembrando que se você resgatar antes dos primeiros 30 dias, temos outro imposto que é o IOF. Imposto sobre operações financeiras. Que ele combina a grande parte da sua rentabilidade ali nos primeiros 30 dias. Mas que após esse período, ele desaparece. Então se você for resgatar seu dinheiro, eu recomendo que você deixe ele pelo menos por 30 dias. Dessa forma não vai ser descontado o IOF de você somente o imposto de renda. Ela tem investimento mínimo de mil reais e tem investimento máximo aqui de 500 mil. E possui as mesmas seguranças também dos títulos anteriores. Mas Alex, entre esses investimentos oferecidos aqui pelo Banco da Ecoval, qual que é o melhor investimento? E comparando aqui em um ano, a gente tem na LCA de 97% do CDI e o CDB de liquidez diária de 110% do CDI. E fazendo a equivalência, galera, em 366 dias, que é o vencimento dessa LCA, ela seria aqui equivalente a um CDB de 117,58%. Esse aqui tá na ponta da caneta. Então, um ano, ela rende mais do meu CDB de liquidez diária. Mas aqui a gente tá considerando que você pode esperar esse período de um ano. Se a gente for aqui pensar que você pode precisar desse dinheiro antes de 12 meses, o CDB de liquidez diária do Banco da Ecoval, sem sombra de dúvidas, seria a melhor opção pra você. Mas se você pensa em ter uma rentabilidade maior nesse período aqui de 12 meses, a LCA de 97% do CDI do Banco da Ecoval teria aqui uma rentabilidade melhor do que o CDB de 110% do CDI. E considerando que você pode esperar aqui períodos maiores pra poder resgatar o seu dinheiro, vamos aqui analisar dois títulos diferentes. A LCA de 10,15% ao ano, um título pré-fixado que vai manter a rentabilidade por todo o período. E a LCA de 97% do CDI. Porque dentro do Banco da Ecoval, nós temos aqui uma LCA pós-fixada só de 97% do CDI. Mas essa, né, ela tem vencimento aqui em 3 anos. Em 1097 dias, basicamente, né, os 3 anos. E considerando esses dois títulos, se a gente pegar na ponta da caneta, atualmente a LCA, né, ela tem uma rentabilidade aqui maior, 10,33% ao ano líquida. E a LCA pré-fixada teria uma rentabilidade de 10,15% ao ano. Mas aqui a gente tem que considerar que a LCA pós-fixada, ela está atrelada ali ao CDI. E sempre que a Selic mudar, a rentabilidade desse título aqui também vai mudar. Então, hoje, essa LCA de 97% do CDI está rendendo em líquido 10,33% ao ano. Mas considerando que até o final do ano a Selic pode chegar aqui a 9%, essa rentabilidade vai diminuir. Então, o mais interessante para você que pode aguardar aqui para resgatar o seu dinheiro, seria que a LCA pré-fixada de 10,15% ao ano. Porque você estaria fixando a sua taxa por 3 anos. Então, se você pode esperar aqui para poder resgatar seu dinheiro, o mais interessante seria a LCA pré-fixada. Porque você estaria fixando aqui a sua rentabilidade por todo o período. Já que a LCA, ela vai sempre cair quando a Selic mudar. E a gente já sabe que a Selic pode chegar aqui até 9% no final de 2024. Então, nesse cenário, comparando esses dois títulos aqui, a LCA pré-fixada com certeza seria mais interessante. E algumas semanas atrás, dentro do Banco da Ecobal, nós tínhamos aqui um CDB pré-fixado de 12% ao ano. E comparando aqui o CDB pré-fixado de 12% ao ano com o LCA de 97% do CDI. Qual dos dois aqui seria mais interessante? E aqui o raciocínio é o mesmo quando a gente comparou as duas LCAs. Um título pós-fixado e um título pré-fixado. Nesse caso aqui, o CDB pré-fixado aqui com uma rentabilidade de 12% ao ano. Quando a gente descontar o imposto de renda para o período de um ano, a gente teria uma rentabilidade líquida de 9,98%. Isso fixo por todo o período. Já que na LCA de 97% do CDI hoje, ela estaria rendendo aqui 10,33% ao ano. Mas com cada decisão ali do cupom a cada 45 dias, a rentabilidade dessa LCA de 97% do CDI também iria cair. Da mesma forma na nossa última comparação. Então, aqui nesse caso, sem sombra de dúvidas, o mais interessante seria o CDB de 12% ao ano. Porque ele teria uma rentabilidade fixa por todo o período e líquida de 9,98% ao ano. Então, resumindo, galera. Se você não sabe aqui quando você pode precisar do seu dinheiro, o CDB de liquidez diária é o recomendado para você. Agora, se você já pode esperar períodos de um ano até um ano aqui, Hoje, dentro do Decoval, a LCA de 97% do CDI com vencimento em um ano é o título mais recomendado. Se você investiu ali no CDB de 12% ao ano, ele é mais interessante, tá? Do que a LCA de 97% do CDI. Mas esse título, ele já saiu da plataforma e a gente não sabe se ele vai voltar. E agora, considerando aqui para períodos maiores, a LCA de 10,15% ao ano aqui, com vencimento em 3 anos, Seria o título mais interessante com uma maior rentabilidade para esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Um cenário de queda na Selic. E galera, esses aqui são os investimentos que estão disponíveis hoje dentro do Banco do Decoval. E se você quer aprender a calcular as equivalências, como eu mostrei aqui nesse vídeo, Assiste aqui esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Nele, eu te mostro como, dessa forma, você vai conseguir comparar melhor aqui os investimentos dentro da renda fixa. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se eu ajudei, não saia sem se inscrever no canal, deixar seu gostei aqui embaixo e comentar, galera. A melhor forma de vocês ajudarem e continuarem apoiando o canal é curtindo e comentando. Isso aqui faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que também precisam de ajuda. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, galera.